Legendas por TIAGO ANDERSON Free Fire do Brasil. Agora eu vou estar desafiando ele aqui no PUBG. Vamos ver se esse cara é bom mesmo. Vamos ver aí. Agora tu vai ter que me carregar, né, cara? Jamais. É difícil, né? Cara, eu vou cair na escola aí. Cara, eu tô melhor jogador de Battle Royale do Brasil, cara. Porque eu vou te carregar. Pô, mas PUBG é difícil, né, cara? É uma assada. Difícil. Mas eu vou tentar, né? Cair no meio do bagulho aqui pra puxar logo. E eu vou ouvir, né? Galera, aquela gameplay de Free Fire que vocês viram aí, ó. Soltei ontem. É, desse daí, ó. Melhor jogador do Free Fire. Tavares Pro. Melhor do Brasil. Melhor que nós temos. Passi perto. Vai ver se tem cara com a gente. Tem. Por enquanto, não. Porra, hein. Skar. Skar tem que ser boa, né? Falou ninguém com a gente? Eu entendo que pareça, mano. Tem que achar uma doze. Aí, tem coletinho aqui, ó. Achou o casaco com o rosto. Maneiro, velho. Caralho, velho. Ô, caramba. Não tinha o casaco igual o teu. Azul. Cadê, cadê? Azul claro. Ah, deixa eu voar a minha ali. Não, só o gráfico. Fogui. A zona aqui fecha rápido pra caralho, né, velho? Hum. Se tiver dentro, dá certo que tem que correr muito, meu filho. O que o capa tá como? Dois. Eu tô com três aqui, gente. Tô querendo um colete, cara. Tô com o coletinho. É, tem uma doze aqui, velho. Auditório. Se quiser. Pera, vou buscar. Tá basquete aqui. Auditório não, não. Não para de basquete. Porra, tô perdido pra caralho essa porra. Ó, nego treta. Tem um maluco aí, hein. Tá frio, mano. Pera aí. Comigo? Tem um maluco aí. Ah, ele tá ali, ó. São dois, são dois. Cadê, cadê? Localização. Tá no meio do... Por frente da escola aí, ó. O outro correu pro campo aberto. Me mata aí. O resto. Um mais dele. Ali na frente. Tem um maluco lá. Deitei. Matei. Não, tu matou, miserável. Acabou minha kill. Duvido, hein. Ah, duvido. Acaixa a doze aqui, ó. Essa cara é boa pra caralho, velho. Uhum. Botei um silenciador nela ainda. É que é bom pra caralho de ficar de cá. Reddots. Essa travadinha que dá no jogo, acho que é do ping, velho. Meio, tá. Tem bala de escarro aqui, ó. Espera aí. Já tô lotado. Tô com... Vou botar uma missão de outro tipo aqui. Tô com a missão da borda do safe. Estranho ninguém ter caído aqui. Olha que eu tenho um caralho aqui fora. Deitei. É isso, hein. Mais aí? Só de mim, mano. Tem que só... Ah, tem esse cara, esse aqui, ó. Tinha capa level 3, você nem viu, hein. Melute do cara, hein? Uhum. Tá suave, só quero um colete, dois. Tô com um capa 2, tá bem? Coisa tem que fazer. E a Danger tá na gente. Esse bagulho de bombardeio aí, ó. Fica dentro da casa. Até capa bombardeio. E aí? 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 Finaliza, finaliza, finaliza. Abre o que tem outro. E aí? E aí? Matei Vai tá bebendo ele, acaso, pra não morrer, corre, corre, corre O 10, 4, 5, matei Tô criando mira, velho, pô Tô com mira holográfico, tu quer? Pô, mira holográfico tem aqui, tem mais 2x ou 4x? 4x preferência Vou botar na sniper Tinha 2x então, tamo aqui Se ainda não acabou, não Era pra ter sumido a hora de bombardeio Sai, 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 sai Entra Ai, trolou, sabe? Vou pular uma janelinha ali Ai, esse bagulho trolou, sabe? Pua, 2 bombadeiras mesmo, olha lá Nunca tinha visto isso Oi, tá perto hein Ai, né Aí, pô Também tá no pé daqui Acabou A droga tá na entrada, né? Tem até a casa aí Tchau Tô Tira onde? capa 2 Tem um carro ali em cima, vamos pegar Opa! Nada! Ie, tamo mesmo! Caraca, nem tinha visto que a zona tinha de mim doido! Opa! Atrás, atrás atrás! Atrás! Ah, moleque, é um moleque, por isso que a gente tem que ficar unido, velho, tem mais, é o cara que tá arrastejando, ó, tem mais, pô, esse aqui deitou direto, tem um amigo desse aí, então, pô, eu tava gelado, matei, vou deixar isso aí, ó. Pô, tu meio que susto, nem mostrou no mapa, miserável. Tá acostumado com a tela do Free Fire pra mexer o boneco, aí tu mexe aqui, pô, é diferentão, cara. A gente fechou aqui, ó. A gente quer fechar lá embaixo. É, melhor a gente andando pra gente não ser visto, né. Andando na bordinha. Acabou já? O que? É, danger. Vim pra cá, pô. Lá, lá, ponte deve ter, cara. Ó, costa, costa. Uhum. Tem dois. Matei um. Matei outro. Boa. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Merda. Tem outro lá em cima, lá em cima, lá em cima. Criado de tu. 245, 245, lá em cima. Morro. Caraca, velho. O cara não deita. Era tua vez. Achei. Que? É. É. É, olha. É. Tchau. É. É, é. 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 É, é. Boa, matei Ele tava no Nerdrop Meu Pig Trolluc sabe agora Quê? Meu Pig Trolluc sabe agora Da cobertura aí Veio pro cara aqui Aqui ó, tem ninguém aí na minha frente 165 Lá nas piadas 165 165 Tô vendo Cuidado aí Vamos chegar lá Vai com o sniper aí Caraca Lux! 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 Achou, achou Tu caiu velho Caí Meio difícil Eu voltei Tá aqui ainda Só que meu tiro não vai chegar lá não Ele tá na frente ainda Acho que é melhor matar ele ou meter o pé? Acho que tá vindo Já vi Aí tá parada lá Aí tá parada lá Aí tá muito lá galo É muito lá galo Buar, 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 buar e agora o carro tá lá ainda tá não vai dar tempo não caraca louca tem que achar um coqueiro tem que achar um coqueiro aí mano vai se espalhando aí tomara que tenha aqui aqui tem aqui tem aqui não é não pô é ruim caraca acho que foram lá na frente ó tô vendo mas de tempo você mede kit nenhum vei deixa eu ver o monte que eu tenho aqui tem uns 5 daquele que eu puxa vida pra caralho vou dropar ele ainda até a minha tá vamos dropar tu fala deixa eu gastar boa acho que eu drogo por uns 5 já peguei depois eu pego no zip 2 pego o carro vai te empuxa aqui na frente vai 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 to abastecer abastecer e a e a a a e a e a Deixa eu separar aí pra mim, ó Tô com oito aqui ainda Banda, a gente nem sabia que tinha Corre, minha... Ah, tá aí Te deitar? Não sei, não sei Não, pô, acabou a minha vida, tá na verdade Caraca, o gás parou Deixa eu... deixa eu mandar a gente pra mim Não, aquela outra, aquela outra Deixa do... Cuidado, na frente Vamos pegar o carro Vai É Peraí Atropela não, mano Ué Vamos pra safe do lá a gente fez, ó Nem adianta... Peraí, 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 para o carro, para o carro Vamos descer Aliás, tem dois aqui no nosso lado Calma aí Mexe o pé, mexe o pé, mexe o pé, mexe o pé, mexe o pé Eu tô sem erribida nenhuma Caraca, o redrop tava bem aqui, hein É cheio de gente, velho É cheio de gente, velho Sobe, morro, sobe, morro Apesar que tu me drope um medkit ou um... Que, que? Cai, cai Coma, coma Aaaaah, velho Caraca, que quarto, velho Olha o meu que eu pareço do nada, velho Fri... Que isso, velho Ai, que louco, sabe E aí